Naquilo que depender de mim, o processo judicial andará muito rápido, porque eu quero ver o fim desse dilema que se transformou num pesadelo injusto. Então, se pudesse, eu estaria abrindo mão do foro privilegiado. Mas eu quero fazer com que esse processo tenha o andamento o mais rápido possível, para demonstrar aos meus colegas, aos meus eleitores, à população que me ouve por esse Brasil lá fora e que tantas mensagens têm me feito nos últimos dias, que eu sou uma pessoa de paz, eu sou um jornalista que na semana que vem vai completar, senhor presidente, embora não pareça, vai completar 75 anos de idade. E que não tem nada de desabonatório na sua vida, nada. Não estou querendo dizer que seja o seu caso, mas diante do que a imprensa divulgou, diante de uma denúncia que foi à delegacia, queremos que seja apurado como o próprio senador quer. Queremos que seja apurado o fato e, se comprovado, fique que a lei seja aplicada. Esse é o nosso objetivo enquanto bancada feminina.